Aí gente, peguei essa cerveja aqui, ó Porque não tem brama Anistel É só uma também, né galera? Uma cervejinha Pra comemorar Comemorar o que? Comemorar a vida, rapaz Vou pedir um geladinho Gente, esvaziar uma mesinha ali, ó Só que é muito disputado, né? De frente pro mar ali, ó Olha a pista, querida Ali é a corzinha Ela era lá da barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquemas Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amorela Gente, eu fui ali pra ver se Parecia que ia esvaziar uma mesa ali Aí eu perguntei a moça Tem que ter espera, tá? Tem um rapaz que organiza Não é só assim não Fila de espera pra pista Tem que ter medo, né? I wanna feel you in my arms again Then you come to me On a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave Listen to me, you need to show How deep is your love? Your love Gente, o restaurante está com fila de espera na porta. Bastante gente em pé ali fora, tá? Porque os preços não são assim, como é que fala? Usurbitantes. Igual lá na praia, R$200,00 no carolá. Aqui tem várias opções com preço ótimo, tá? Minhas irmãs, de entradinha, pedimos um bolinho de bacalhau, vem com um molhozinho aqui, ó. Nós ganhamos um Pix Internacional. Ludmilla mandou um Pix pra gente, aí a gente pediu esse daqui, aí depois a gente pede outra coisinha pra gente comer, né? E aí, Maria, vamos degustar. Jogar um molhozinho aqui, ó. Hum, que delícia, hein? Bolinho de bacalhau. Gostinho de limão bem forte, tá? Hum, que delícia. Gente, com essa vozinha dela de Itaquara, eles falam que eu falo alto. Falo mesmo, e daí? Ela fez selagem no cabelo. Olha como é que ficou, Lizinha. O cabelo já era bom, né, Maria? Gente, eu falei bem assim, Maria, a gente vai aguentar comer os bolinhos e depois pedir alguma coisa? Não, olha aí, ó. Rapidinho, foi vaptivu e vaptivu. Gente, ó, minha cervejinha acabou. Agora que Maria pediu outra porção, né? Nós vamos pedir o quê? Um peruá completo. Vem arroz, banana, mais o que, Maria? Camarão. Frito. O quê? Ah, é? Arroz, banana, camarão. Trito. Sei lá. Vamos esperar chegar. O que é isso? Esse cabelo mesmo. Eu tô fazendo igual aquela... Essa luz incrível, eu tô doida, eu tô doida. Doidona. Gente, Maria está profetizando que daqui a seis anos ela vai ter um filho. Se eu não estiver mais aqui, nesse plano... Terrestre. 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 A gente tá lá no lado. E diz que se ela estiver, ela vai pegar e pegar o meu filho. Ai, ai. Vai estar avançando o quarto no meio do dia. Ai, Maria, eu vou chorar. E ela quer que eu entre com ela no casamento dela. Vai casar com quem? Com meu namorado. Eu não quero que nem minha mãe, nem meu pai. Eu quero você. Por quê? Quem tem que entrar com você... Porque eu te cuido, ele tá cuidando de mim. Mas quem tem que entrar sua mãe... Porque você que briga comigo. Eu brigo pelo por quê? Pra me dar conselho. Pra ver se é uma pessoa certa da vida, não fazer merda. Isso. A gente briga pelo bem da pessoa. Aí, às vezes, as pessoas não entendem. Concordo, gente. Você quer dizer que a gente é que minha avó tem a mente, por favor. E você vai entrar comigo no... Porque minha avó é chata. É chata, mas pelo bem, né, Maria? Aham. Porque se fosse por mal, eu não tava nem aí pra você. Tava mesmo, não. Me deixava lá ganhar. E nem pra você. É porque o meio dela de comunicação é diferente. É, mas eu chego aonde eu quero chegar. Meu medo de comunicação. Estressada, né, Maria? Pouco? Eu acho pouco. Poderia ser mais. Ah, poderia... Pior que a verdade. Eu concordo com você. Poderia ser bem mais. A Maria agora tá esperando a porção dela chegar. Ela me alimentou. Eu tô comendo. Tô comendo suco também. É a única coisa que faz dentro de casa também. Porque ela não é muito do serviço do lar, igual a mãe dela também. Não é muito do serviço do lar. Agora a Ana já é... Você é empreendedora. Ana já é do lar. Ela já gosta. Você é empreendedora, gente. Joga no chigrinho. A joga no chigrinho. Gente, a porção chegou. Banana, peixinho frito, vinagrete, batata, salada. E tem arroz também. Ah, é. A Maria pediu um suco também. De manga, né, Maria? Só colocar os pratinhos aí. Gente, acabaram de me ligar que a Ana também foi sorteada pra fazer um curso na Microlins. Foram 10 pessoas sorteadas e ela é uma das 10. Olha a felicidade. Na minha vez, gente. Na minha vez, gente. Não é nada. Eles falaram que ia pegar por moto. Ah, e falou que você está de parabéns. Ai, felicidade, vovó. Mas aí eu vou estudar lá ou eu só vou lá pra fazer curso? Cur. Mas é curso de curso. Não sei, amanhã a gente vê. E agora a gente vai comer, galera. Estão servidos. Nossa, mas o camarão está muito crocante. Tem camarão. Tem camarão também. Agora que eu lembrei. Vamos lá. Vinagrete? Tinha que ter uma colherinha separada com o vinagrete, né? Tem que pedir, ué? Tô pagando. Gente, essa já é a segunda cervejinha, ó. Segunda e última. Porque eu vou comer agora, né? Até parece, né, Maria? Eu vou deixar de comer? É ruim, hein? Coloquei meu pratinho, gente. Um peixinho, batata, banana, camarão, vinagrete e não posso esquecer do arroz, né? Muito bom. Arrozinho, bem temperado. Nossa, vinagrete delicioso. Temperadinho com o coentro. Mais uma gelada pra meu favor Que só de pensar a boca já secou Era seu direito, não foi brincando Ela terminou e não tava bem alto Ai, ai, ai Deus já tá batalhando Você não quer me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, am departure Dora, pra essa sua vida A primeira vez Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso, galera? Dá tchau para o povo. Até o próximo vídeo, gente. Deixa um like aí para ajudar o canal. Fui. Até daqui a pouco, hein?